Este item permite que você inclua mais de um hóspede em uma reserva com status de check-in. A diferença da alteração da reserva já efetuada é que nesta função de entrada de hóspede já resulta em check-in automático, assim evitando de efetuar o check-in do hóspede extra após a alteração. Para o acesso desta função, utilize o atalho disponível como ícone na barra de ferramentas, que é este bonequinho aqui, ou pelo menu Recepção, Entrada de Hóspede. Localize a reserva pelo código da UH ou pelos dados da própria reserva. Indique se é um hóspede adulto, criança tipo 1 ou criança tipo 2. Os campos que possuem um asterístico vermelho, o preenchimento é obrigatório, portanto tenho que preencher o sobrenome. O tipo de hóspede, tratamento, o idioma, a faixa etária já está pré-selecionada como adulto, não será um hóspede com a função de incógnito, a cidade já está estabelecida, preencha a ficha de hóspede. Lembrando que neste caso, a obrigatoriedade é definida em Parâmetros, no menu Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema, na aba Outros. O preenchimento da FNRH, ele é estabelecido nesse parâmetro, onde o hotel pode estar indicando que não obriga e não avisa, obriga no check-in, obriga no check-out ou somente avisa. Nesse caso, eu vou deixar somente avisa, porém se tivesse no obriga no check-in, eu não iria conseguir efetuar a entrada de hóspede se eu não efetuasse o preenchimento completo da ficha de hóspede. Voltando à tela anterior, não é o caso de um hóspede incapaz ou menor incapaz. Campo Valor da Diária, vamos à explicação de cada botão desse. Não alterar o valor da diária, marque este campo se desejar que o sistema mantenha o valor da diária que era praticado antes da entrada deste hóspede, não sendo realizada alterações no seu valor. Compartilhar Marque este campo se desejar que o sistema divida em partes iguais o valor da diária entre os hóspedes da UH. Lançar como diferença de diária É um valor que será somado ao valor da diária e que é identificado pelo sistema de forma discriminada. Geralmente, toda entrada de hóspede gera um aumento de preço na diária. Caso você marque este campo, este valor será discriminado. Esta funcionalidade é útil, por exemplo, nos casos em que a empresa paga o valor da diária e o hóspede paga acréscimo ou quando o hotel tem o objetivo de gerar uma estatística de variação dos valores sofridos pelas diárias. Split da diferença, logo aqui embaixo. Marque este campo caso deseje indicar que o hóspede entrante irá pagar a diferença da diária atual e a nova diária. E o último botão, tudo no principal. Marque este campo se desejar que o sistema altere a diária, aplicando uma nova diária de acordo com o número de hóspedes da UH após a entrada. O novo valor será lançado na conta do hóspede principal que já estava na UH. Nesta parte inferior, está localizado o nome dos hóspedes que já estão na UH, que já estão na casa. Confirme a operação para que este novo hóspede seja incluso nesta tabela. Antes de confirmar, revise toda a tela. Lembrando também que é possível incluir requerimentos. Se estiver tudo ok, clique em confirmar. Lembrando que nesse momento o sistema está me avisando que eu não preenchi a ficha de hóspede. Ok. Entrada processada com sucesso. Ok. Ficamos por aqui e até o próximo EAD. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.